Caio Passos Elas querem o Caio Pass Forneceram as peças pra nós e naquele assalto nós se demos bem Recolhemos a mercadoria e o dinheiro do cacho e o stock também vai O loira se deita no chão, não é brinquedo, não tô falando a verdade Vejo câmera em todos os cantos, então anda para cá filmagem Traz a porra da fita pra nós, porque o nosso bonde nerd deixa arrasto 157 toma lá da cá, especialistas em assalto Nessa fita tá com o Marcelão pra contorta e bava fundão da Viteu Quero explosivo, a produto importado é o quê? AR, baby, desgarei Bora aqui Moro na zona noroeste onde reside só os loucos, loucos Que leva a vida no sorriso mesmo passando sufoco, louco Moro na zona noroeste onde reside só os loucos, louco Que leva a vida no sorriso mesmo passando sufoco, louco Mas só que não tava sozinho, foi assim que eu percebi que o me da louca tem a mim Começo com as águas limpa, eu gosto de ficar toda semana E a tu vai, tu pode, tu mudo Agilidade de alta voltagem, nós pegamos três bancos em São Paulo No pescoço agora é só quilo, e no bolso tem aquele pato Ao invés de mexer com as novinhas, é o contrário com nós que elas mexem Elas liga e puxa o cabelo pra ser a garupa da minha onete Um DVD embutido na nave, que o sol estrou na porra toda E a noite tem um baile funk, dois mil no bolso pra gastar à toa O proceder é a virtude do homem, nossa parte nós tem que fazer Nós respeitamos a comunidade e faz as novinhas se enlouquecer Um relojão que brilha com ouro, nós só usa roupa de granfino Os melhores tênis, melhores perfumes, é de cookie pra beber com uísque De dia nós tem uma praia, e de noite nós vai pro puteiro E no bolso tem aquele pato, os cachorro quer gastar dinheiro Moro na zona noroeste onde reside só os loucos, loucos Mas leva a vida no sorriso mesmo passando sufoco, louco Moro na zona noroeste onde reside só os loucos, loucos Que leva a vida no sorriso mesmo passando sufoco, louco Caio Passos Elas quer o Caio Pass E aí 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 E aí